Hoje eu quero é acasalar, galerinha, ó galerinha, de hoje não passa, tá entendendo? Hoje, olha, hoje eu quero acasalar, eu quero coisar hoje, não tô, hoje não tem jeito não, eu tenho que acasalar, porque, olha, eu tô igual esse filho de energia aqui, ó, dano é choque, dano é choque hoje, nossa, essa porra, ô mojoa, meu amor, mojoa, venha cá mojoa, que eu quero, eu quero coisar, minha filha, eu quero acasalar hoje, eu tô doidinho, da razão que vira, venha, mojoa, chega aqui, meu amor, chega, 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 chega. Oxe, homem, o que é que tu quer essa hora da manhã me perturbando, homem? Por que que tu me perturbando, tu não tá vendo que eu cheguei da feira agora, o que é que tu quer, o que é? Me diz logo, hein? Ô, minha filha, senta comigo, eu quero conversar com você, olha, hoje eu quero, você tá entendendo? Hoje, olha, eu já tô até, ó, eu já tô até é sem cueca, sem cueca, eu já tô é sem cueca. Não tem problema não, tá sem cueca, lá no varal tem um monte de cueca, tem um monte de cueca que eu lavei, é só você pegar e vestir, não tem problema nenhum não. Ora, tô dizendo, caboclo. Meu amor, você não tá entendendo? Olha, eu quero a mala, você sabe, a mala, eu quero aquela mala, né? Eu quero é a mala hoje, meu amor, eu quero a mala, a mala, eu tô precisando da mala hoje. Mala? Pra que mala? Tu vai-se embora, é? Vai embora. Agora, graças a Deus que você vai embora, cachaceiro, vai embora, vá, quer mala, vai embora, vá. Meu amor, você não tá entendendo o que é que eu quero, você não tá entendendo, olha, hoje, hoje eu quero a Marte, eu quero a Marte hoje, a Marte, meu amor, a Marte. Pra mim não importa se você vai a Marte, se vai a Lua, se vai a Caixa-Prega, eu não quero saber, pode ir-se embora, eu não tô nem aí pra você, ora. Eita, porra, me lasquei todinho, hoje não vai ter, não vai ter é nada, galera, meu Deus do céu, vou ficar no prejuízo. E você aí, filho da peste, comenta aí se você tá naquele jeito, prejuízo. Se você acasalou hoje, se você coisou, oh meu Deus, oh meu Deus. Comenta aí, se inscreve no canal aí, se inscreve no canal, deixa o like aí no vídeo, filho da peste, deixa aí filho da peste, oh meu Deus. Vou tomar mais um pra afogar minhas mágoas.